Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Uma vez Flamengo... Clareou a avenida na defesa do Galo, ele rolou para Mishael, está na grande área, rolou para Gabriel, bateu no gol, espalmou, largou, gol, arrasca! Novo! A gente fica feliz por ter conquistado ele. Foi o último mês e pouco, foi um pouquinho difícil, agora é só comemorar com a nossa torcida, nossa família, nossos amigos que eles merecem também. Aicô, Gabigol, invadiu pelo outro cara, a cara bateu! Tome contra-ataque, Gabriel passou, Alcanaz, pra Gabigol, na grande área, bateu! Novo! Ele é monstro! Creio eu que esses dois gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz, então, muito feliz, mais um título, mais uma vez, uma marca histórica. Bruno Henrique, pro Plata, chega firme, na esquerda, limpo, zagueiro, pintou o gol do título, Plata, Plata, por cobertura, golaço! Hoje é um dia inesquecível para nós, para todos que estamos aqui, aqui no campo, os que estão lá em cima, todos os torcedores, a nossa família. Hoje é um dia que a gente nunca vai esquecer, então, só que a gente vai esquecer de hoje e depois ir para casa e mudar com a família. Termina o jogo em Belo Horizonte! A nação rubro-negra pode comemorar! O povão rubro-negro pode festejar! O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil! Estou muito feliz, campeão com nove jogos, né? Isso quer dizer que alguém me deixou, como eu te falei, com essa possibilidade. Quatro jogos da Copa do Brasil para ser campeão. Que quatro jogos! Superando todos os obstáculos de um ano conturbado em 2024, dentro e fora de campo! Com suas referências, com seus grandes ídolos em campo, o Mengão é campeão de novo! Campeão da Copa do Brasil com méritos! O Flamengo festeja! O Brasil festeja com o Flamengo! Uma vez Flamengo! Flamengo até novo! Flamengo! Sempre Flamengo! Claro que a gente tem que começar esse jornal falando diretamente das ruas do Rio de Janeiro. Gabriela Marino, conta pra gente como é que está a festa nessa manhã de segunda-feira no Rio. Gabriela, bom dia! Tudo bem, pessoal? Bom dia pra vocês e pra todos que nos acompanham. Olha, o clima aqui no Rio de Janeiro é de muita festa, desde as primeiras horas do dia deste domingo. Ontem a gente falava que na Rocinha, por exemplo, na Passarela da Rocinha, a torcida do Flamengo tinha estendido bandeirões na zona sul do Rio por volta já de oito da manhã, porque já acreditava no título. Flamengo tinha ganhado o duelo de ida no Maracanã por 3x1. E, claro, depois que esse título se confirmou, depois do gol do Gonzalo Plata lá na Arena MRV, aos 37 minutos do segundo tempo, a torcida do Flamengo foi à loucura. Muita festa aqui no Rio de Janeiro, todo mundo comemorando muito esse quinto título de Copa do Brasil. A torcida não se acostumou não, viu, pessoal? E quer mais, quer mais títulos. Agora há pouco a gente está se deslocando aqui pra chegar na sede social do Clube na Gávea, na zona sul do Rio. Agora há pouco passou uma moto pela gente. E aí o Garupa da moto, ele estava motorista ali por aplicativo, o Garupa da moto estava com a faixa de Flamengo campeão da Copa do Brasil. A gente perguntou, e aí? Está voltando de alguma festa? Ele, eu estou indo trabalhar e com a faixa de Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, clima aqui no Rio de Janeiro de muita festa, de muita alegria por conta desse título do Flamengo. Mas é claro que o torcedor ficou triste depois da notícia de que o Gabigol não vai continuar no clube a partir do ano que vem. Ele que falou em entrevista à Globo logo depois da partida que não vai renovar o contrato com o Flamengo. Vamos ouvir então a palavra do Gabigol. Essa foi minha última final. Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Durante esses últimos anos houve negociações. É onde o presidente, a diretoria na verdade, apertou a mão, apertou a mão do meu pai, da minha família. E depois não houve. E depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast. Nunca soube pessoalmente. Durante esses anos eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei para ele da possibilidade de conversar sobre dois, três anos. E nunca houve uma proposta do Flamengo. Depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo. Sabe, é muito feliz. O Flamengo desembarcou aqui no Rio de Janeiro ainda na noite deste domingo. Torcida foi até o aeroporto, fez bastante festa. Mas o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do clube, foi bastante hostilizado por alguns torcedores que estavam presentes ali no aeroporto. Justamente por conta dessa saída do Gabigol. Claro, ninguém quer deixar que o ídolo do Flamengo saia do clube. E o Marcos Braz falou que depois do Zico, qualquer um pode sair do Flamengo. Vamos ouvir o Marcos Braz. Mas eu vejo com a maior tranquilidade do mundo. Ele fecha um ciclo aqui. Estou muito à vontade para falar para o Gabriel. Eu já falei isso reiteradamente, até porque ninguém o queria aqui. Eu fiz de tudo para trazer ele na época. Ajudei durante um período. E assim, sou super grato a ele. Eu acho que o Flamengo tem que ser grato a ele. É um jogador tão importante nas conquistas, com gols, nas finais. E isso acontece. Até porque depois que o Zico saiu, qualquer um pode sair também. Eu pude conversar com alguns torcedores do Flamengo aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Que falaram, Gabi, olha, a gente está muito feliz com esse título. Mas claro, que lá no fundo do coração fica aquela pontinha de tristeza com a saída do Gabigol. Mas festa da torcida do Flamengo, as ruas do Rio de Janeiro pintadas aqui de rubro negro. Todo mundo muito feliz com o Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil, pessoal. Se existia algum tipo de dúvida, depois do sorriso da Gabriela, quando abriu a imagem, ela estava ali quase que pulando, agora já está desfeita a dúvida para que time ela torce. Se ela está comemorando nessa manhã, se ela já emendou a madrugada, desde o fim da tarde. Ela pode ser mega profissional também, gente. Puro profissionalismo, viu, gente? Puro profissionalismo.